Música Quem por estar ansioso pode acrescentar um só côvado A duração da sua vida Essas palavras de Jesus Cristo Registradas na Bíblia Mateus capítulo 6, versículo 27 Que fazem parte do famoso Sermão do Monte O que que elas, que Jesus quis dizer Com essas palavras? Sabemos que o côvado é uma medida Que vai do cotovelo até o dedo médio A ponta do dedo médio Mais ou menos 44 centímetros Jesus não estava ensinando Seus discípulos e a nós todos a medir Alguma coisa Ele estava mostrando a inutilidade De nós ficarmos ansiosos Demais Isso não vai resolver os problemas da vida Mas é difícil Aplicar essas palavras hoje Com um mundo tão cheio de ansiedade Com tantos problemas e dificuldades Hoje as pessoas Vivem com medo por causa da violência Que existe Hoje a corrupção Existe no mundo inteiro Falta de confiança nos governos Nas instituições Os problemas que a humanidade se confronta São problemas monumentais A pobreza hoje atinge mais de um bilhão de pessoas na terra O desemprego só no nosso país Mais de 14 milhões de pessoas estão desempregadas O custo de vida em alguns países A inflação Como na nossa vizinha Venezuela Os irmãos estão sofrendo lá Mais de 2 mil por cento Nesse ano Então o que que isso tem acontecido Os problemas não só existem nas grandes cidades Como também nas cidades menores Hoje cada vez mais é difícil sustentar sua casa Sustentar sua família Então todos estão sentindo os problemas Isso gera ansiedade E ao mesmo tempo nós vemos O dinheiro Grande parte do dinheiro que circula no mundo Ele está na mão de poucas pessoas De poucas organizações E de poucas pessoas que são ricas Concentra a maioria das riquezas na terra Gerando uma insatisfação muito grande Na maioria das pessoas do mundo Também a vida familiar O colapso da vida familiar Com lares sendo desfeitos Casamentos fracassados Divórcios Um divórcio a cada dois minutos As estatísticas mostram Para cada três casamentos Um se transforma em divórcio Quando as pessoas se casam Porque hoje nem está se casando mais Eles fazem um cartório Fazem um contrato E se consideram casadas Mas se a gente for pegar A estatística dos casamentos Está acontecendo isso E até mesmo dentro da organização de Jeová De vez em quando a gente vê Alguns casais se separando E às vezes até sem base bíblica O que mostra que algumas pessoas Não estão sabendo lidar com as ansiedades Desse velho sistema E tem o que as pessoas têm feito Elas se esforçam para vencer as ansiedades Nós separamos aqui quatro pontos Que as pessoas se voltam Para dar solução para os seus problemas Muitos se voltam para resolver os seus problemas Para drogas como os tranquilizantes Antigamente eram chamados os benzodiazepínicos Diazepam Por aí vai Depois as drogas foram aperfeiçoando Nós tivemos a droga da pílula da felicidade Que era o Prozac A floxetina E depois hoje Pílulas até mais potentes No objetivo da indústria farmacêutica De ajudar as pessoas a lidar Com as ansiedades da vida Mas será que esse tipo de drogas Eles aliviam as ansiedades? Uma universidade americana De farmacologia clínica Ela calcula que uma pessoa Em quatro das pessoas Que tomam esse tipo de droga Ela se torna em pouco tempo Em quatro meses Elas se tornam dependentes dessas drogas E qual o resultado dessa dependência? Será que está curando os problemas de ansiedade Que as pessoas estão vivendo? O resultado é insônia Ansiedade Depressão Crises de pânico Náusea Visão turva Dor muscular Então muitas pessoas Às vezes acham Que estão resolvendo Seus problemas Estão trazendo mais problemas Para si próprios Não estamos dizendo Dos irmãos Que tem que parar De tomar quem faz uso Nós estamos mostrando O que as pesquisas indicam E se você tem necessidade De fazer Esse tipo de acompanhamento Faça isso com o médico Não faça isso Sem acompanhamento médico Porque isso pode trazer problemas É só se ele é a bula Desses remédios Muitos deles são tarja preta São remédios perigosos E o grande problema Que não resolvem as crises de ansiedade Outras pessoas se voltam Para o acúmulo de dinheiro Como solução para os seus problemas Uma mulher no Canadá Ela deu uma declaração É a seguinte Eu acreditava que o dinheiro Nos livrasse das preocupações Aí ela se casou com um homem rico E ela relatou o seguinte Que a nossa situação financeira Era muito boa E nós podíamos usufruir Quase tudo que o mundo Tinha para oferecer Mas eu ainda ficava preocupado Em ganhar dinheiro Por quê? Porque ela disse Nós tínhamos muito a perder Nós tínhamos muito Mas tínhamos muito a perder Parece que quanto mais A gente tem Menos seguro A gente se sente O dinheiro não nos deixou livre De preocupações E de ansiedade Se eu ouvi falar Num magnata do petróleo Um bilionário Chamado Jean Paul Goethe Que viveu nos anos 80 Era um homem muito rico E há pouco tempo Ano passado Passou um filme Sobre a vida desse homem Nos cinemas Aí do Brasil Inclusive A história desse homem É a seguinte Ele era um bilionário E certa ocasião Sequestraram o neto dele E pediram Um resgate Muito alto Pelo neto E ele era um homem Muito sovina Ele era muito Pão duro Na expressão popular Era um pão duro Mão fechada mesmo E ele se recusou Aí o que Que os sequestradores fizeram Eles cortaram A orelha do neto dele Mandaram pra ele Pelo correio E aí exigiram o valor E aí sim Esse homem duro Ele pagou o resgate E resgatou A vida do seu neto Mas na ocasião Ele deu uma declaração Que saiu nos jornais Até a despertar Ela publicou isso Naqueles anos 80 Ele falou o seguinte Escuta Algumas pessoas Dizerem Que o dinheiro Traz felicidade Mas o dinheiro Traz infelicidade Um dos homens Mais ricos do mundo Tinha autoridade Pra dizer isso Qual o terceiro esforço Que alguns fazem Pra vencer a ansiedade Existem alguns lugares No mundo Alguns países africanos Alguns países indianos Onde se pensa Que a segurança futura Dos pais De uma família Vem de se ter muitos filhos Por quê? Os pais pensam À medida que os filhos Foram crescendo Eles vão sustentando A família Mas o que Que a realidade Tem mostrado Que isso é um É uma coisa Que não acontece É uma falsa esperança Porque cada vez mais Os filhos estão crescendo Abandonando o seu lar Abandonam os seus entes queridos E se esquecem de honrar O pai e a mãe Assim como a Bíblia diz Então aqueles que fazem isso Eles criam mais ansiedade Pra si próprios Outros Recorrem a livros De alta ajuda Os livros de alta ajuda Eles Arrecadam cerca de 8 milhões De dólares Por ano E eles resolvem Os problemas Só dos escritores deles Que eles ficam ricos Então tem solução Pra todo tipo de problema Casamento desfeito Luto Tudo Se você imaginar Como você ser um grande empresário Como você Ser pai de um filho rico Ser filho de um pai rico Tudo Tudo que você imaginar Tem lá nos livros de alta ajuda E algumas pessoas acham Que vão resolver os seus problemas Lendo esses livros Ou aplicando na sua vida O que esses livros fazem Ou ensinam E o que que acontece Não são bem sucedidos Então são muitas as soluções Que tem sido propostas Pra solução Dos problemas da humanidade Mas na realidade Não tem sido bem sucedidos E nós sabemos por quê Nós conhecemos a Bíblia Sabemos que a solução Vem de Jeová Mas como que Jeová nos ajuda A lidar com as ansiedades O requisito então primário Pra vencermos as ansiedades Seja qual for o problema Que a gente tenha E são muitos os problemas Que a gente tem hoje Alguns estão desempregados Outros são subempregados Alguns estão doentes Alguns estão deprimidos Alguns lidam com problemas familiares Então são muitos os problemas Então o segredo é Buscar alívio na direção certa E a direção certa é essa aqui Olha Vamos consultar diversos textos da Bíblia Começando com o Salmo 3 O Salmo 3, versículo 8 Diz assim, olha A salvação pertence a Jeová A tua bênção está sobre o teu povo Até uma frase hoje No estudo da sentinela Ela mostra isso, né? Quando a gente aprende A aplicar os princípios bíblicos Na nossa vida E a confiar em Jeová A nossa vida é bem sucedida E o segredo é esse, né? Confiar em Jeová Por pior que seja a nossa situação Vamos lembrar lá no passado Um exemplo bíblico de Noé, né? Olha os problemas que Noé passou Lidou com uma geração iníqua Lidou com uma geração iníqua Anjos decaídos, nefilins Oposição, rejeição, zombaria Pressão de todo tipo Durante anos e anos e anos E ele foi bem sucedido Por quê? Porque ele confiou em Jeová Esperou em Jeová O exemplo de Ló e suas filhas Mesma coisa Ló viveu na cidade imoral, né? Onde a imoralidade campeava Lá vivia com pessoas iníquas também Não era fácil viver naqueles dias E no entanto Eles confiaram em Jeová O anjo de Jeová Se estribaram em Jeová Foram libertos Da destruição ali De Sodoma e Gomorra, né? O exemplo de Daniel O exemplo de Daniel é muito interessante Que ele era um homem tão leal Ele era tão íntegro, né? Que o O rei da Pérsia, né? Queria colocar ele como A maior autoridade que ele tinha Lá no governo dele Mas isso gerou uma inveja muito grande Da parte dos seus opositores E eles fizeram tudo Para que Daniel não alcançasse Essa posição Mas eles não tinham nada Para acusar contra Daniel Porque ele era um homem íntegro E eles corruptos, né? Num mundo corrupto Não tinham nada para acusar dele Então foram acusar na Na religião Na adoração dele, né? E fizeram aquele decreto Que durante 30 dias A pessoa só podia adorar O imperador, o rei, o governante lá E quando se dava um decreto Lá na Pérsia, era lei O rei não podia voltar atrás, né? Ele deu o decreto Concordou com aquilo E aí eles pegaram o Daniel Porque imediatamente Quando diz o relato da Bíblia Imediatamente ele foi Como ele fazia todo dia Três vezes ele orava Em direção a Jerusalém, né? Três vezes Ele não mudou a vida dele Continuou leal a Jeová Confiando em Jeová O que o homem fez? Teve que mandar ele Para a cova dos leões, né? Mas o próprio Governante lá Ele reconheceu depois Que Jeová é o Deus que salva O Deus que livra, né? No outro dia Ansioso foi lá E Daniel estava preservado Vivo Jeová cuidou dele Jeová tem essa capacidade Ele não mudou Num problema tão sério como esse Ele cuidou de Daniel E preservou a vida dele Talvez você esteja com muitos problemas Talvez você esteja até Esquecendo de recorrer a Jeová Talvez você esteja esquecendo De orar a Jeová E a solução está em Jeová É a única solução Por isso que a Bíblia fala Orar incessantemente Não parar de orar Porque a solução que nós temos é essa, né? Não tem como A gente ser bem sucedido na vida Se não confiar em Jeová Se não esperar nele, né? Olha o que diz o salmista Lá no Salmo 46, 1 Diz assim Deus é nosso refúgio E nossa força Uma ajuda encontrada prontamente Em tempos de aflição Não sei se os irmãos já estão Baixando o guia de estudo Quando você pega o smartphone E você clica nesse texto Você vai achar um monte de referências Que estão ligadas a esse texto, né? E tem uma sentinela Que dá referência a esse texto aí Tá naquele segundo quadrinho Da esquerda pra direita Se você abrir no smartphone Você vai ver o guia Se você já baixou o guia de estudo Aí você clica nele E uma sentinela explica Como é que Jeová dá ajuda De duas maneiras ali A sentinela explica Ele pode dar a solução dos problemas Resolver o problema pra nós Que nós temos Mas se ele não resolver o problema Ele vai nos ajudar A superar aquele problema Ele vai nos dar força Pra enfrentarmos aquele problema De qualquer forma A gente não vai ser mal sucedido Por recorrer a Jeová O salmista fazia isso Temos que fazer isso Se nós lidamos com as ansiedades da vida Recorrer a Jeová Não vai nos habilitar Ficar livres de muitos problemas Vamos recorrer agora Outro texto Hebreus capítulo 13 Versículo 5 E o versículo 6 Hebreus 13 5 e 6 Diz assim ó Que o seu modo de vida Seja livre do amor ao dinheiro Fiquem satisfeitos Com as coisas que tem Pois ele disse Eu nunca deixarei você E nunca o abandonarei Para que fiquemos cheios de coragem E digamos Jeová é o meu ajudador Não terei medo O que me pode fazer o homem? Então para Pensa no problema que você está hoje Que você está ansioso Deprimido E volta lá no versículo 5 Olha o que que diz lá Eu nunca vou deixar você Nunca vou abandonar você Então temos que confiar nisso Jeová vai nos ajudar A resolver os problemas Que nós estamos passando Então devemos Estabelecer então As prioridades corretas na vida Quais são as prioridades corretas? Será que é Arrumar um segundo emprego Um terceiro emprego Será que nos esforçamos muito No nosso serviço secular? Não Essas coisas são importantes O emprego é importante Trabalhar é importante É fundamental Para a gente manter a nossa família Mas as nossas prioridades Têm que ser espirituais Então pare e pense Como é que a sua assistência às reuniões? Eu perco alguma reunião Por um motivo Às vezes fútil Ou porque eu estou trocando a reunião Por alguma outra coisa? Então nós temos que Encarar as reuniões Como algo sagrado A oportunidade que a gente tem Que estar próximo de Jeová E não perder nenhuma reunião Especialmente Agora que nós estamos chegando Cada vez mais perto do fim Isso vai nos ajudar A fortalecer a nossa fé O seu estudo pessoal Como é que anda o seu estudo pessoal? Você lê a Bíblia Prepara as reuniões Procura pesquisar E meditar No que a Bíblia nos ensina É importante a gente fazer isso A sua adoração em família Como anda a sua adoração em família? Será que é regular? Será que toda semana Eu tenho adoração em família? Eu? Ou se eu não sou casado? Se eu sou casado Eu e minha esposa? Se eu tenho filhos? Eu e minha esposa? E meus filhos? É fundamental isso Se a gente fizer isso A gente está fazendo as coisas corretas Estabelecendo as prioridades corretas na vida O que a gente vai estar fazendo? Isso que Jesus nos ensinou lá no Sermão do Monte Mateus capítulo 6 Versículo 19 ao 21 Mateus 6, 19 ao 21 Diz assim ó Parem de acumular para vocês tesouro na terra Onde a traça e a ferrugem consomem E onde ladrões arrombam e furtam E olha o que diz Em vez disso Acumulem para vocês tesouros no céu Onde nem a traça, nem a ferrugem consomem E onde ladrões não arrombam nem furtam Armazenar tesouros no céu Fazer um bom nome perante Jeová E Jeová com certeza ele vai nos conduzir para o novo mundo Ninguém vai tirar o novo mundo da gente Se nós formos leais a Jeová Podemos ter essa confiança Devemos nos apegar firmemente à verdadeira vida Parar de estar ansiosos com coisas sem importância Fazer isso vai nos habilitar a vencer as ansiedades Os temores, as preocupações Um ponto fundamental É esse que a Bíblia registra aqui em 1 Timóteo capítulo 6 Gostaria de ler junto com os irmãos 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6 ou versículo 8 Os irmãos estão percebendo que são muitos os princípios da Bíblia Que nós estamos lendo, né? Uma sequência de versículos da Bíblia Todos eles são princípios, não são leis Se a gente aplicar esses princípios A gente vai ser bem sucedido Vamos ler esse princípio 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6 ao versículo 8 Diz assim, ó De fato, há grande ganho na devoção a Deus Junto com o contentamento Pois não trouxemos nada ao mundo Nem podemos levar nada embora Assim, tendo o que comer e o que vestir Estaremos contentes com isso E às vezes a gente tem dificuldade de simplificar a nossa vida, né? As pressões materialistas são tão grandes Que a gente acha que precisa trabalhar Precisa ter mais, né? Uma sentinela de dois anos atrás Um artigo de estudo Ela fez um convite à reflexão Quando ela falou sobre Sobre a grande tribulação Sobre o paraíso, né? E ela disse o seguinte Será que nós estamos já preparados Para abrir mão Daquilo que a gente tem? Talvez você lutou a vida inteira Para construir a sua casa Para ter uma casa Para ter um carro Um carro bom Será que isso vai passar para o novo mundo? Não vai Nós vamos ter que deixar isso para trás, né? E lembra daquela experiência da irmã Daquela mulher no Canadá Que ela falou Quanto mais ela tinha Mais dificuldade ela tinha de largar Quanto mais coisas materiais a gente tem Mais difícil é abrir mão dessas coisas Por isso que a Bíblia aconselha O quê? Ter o que comer E o que vestir Ter uma vida simples Não ficar Criando expectativa demais Nesse velho sistema Porque as coisas não vão melhorar Podem melhorar no aspecto material Mas nós sabemos o que a Bíblia diz E as coisas só a gente vê Nos noticiários Como as coisas estão piorando No mundo inteiro Nós vemos lá o rei do norte O rei do sul trombando, né? Aí já foi identificado agora Para o rei do norte E nós vamos ver mais coisas Sobre o que ele vai fazer Mas estamos vendo O cumprimento das profecias A dificuldade Os tempos críticos Difíceis de manejar O mundo violento Perigoso Que nós estamos vivendo Tudo isso cumprindo A profecia da Bíblia Nós estamos acompanhando isso Então nós queremos Não ficar distraídos E ficar nós próprios Criando ansiedades demais Nesse mesmo passagem da Bíblia Se os irmãos depois conferiram Versículo 9 e versículo 10 Ali o apóstolo Paulo constatou Que alguns irmãos Abriram mão Da possibilidade de governar Com Jesus no céu Porque eles abandonaram a fé E ali explica Por causa do amor ao dinheiro Isso aconteceu lá No primeiro século Da era comum Quase dois mil anos atrás Quando não existia internet Não existia shopping center Não existia propaganda Compre isso Compre aquilo Compre aquilo outro Não tinha televisão Desse tamanho Para você comprar Não tinha carrão Para você andar O materialismo Derrubou Alguns irmãos Ali no primeiro século O amor ao dinheiro Derrubou alguns irmãos Então será que hoje Nessa geração Que nós vivemos Extremamente materialista Apegado Aquilo que as pessoas Têm E não aquilo que elas são O diabo não vai nos tentar Com isso? Vai E ele infelizmente Tem derrubado alguns Dentro da congregação Que se preocupam Tanto em ganhar dinheiro Que às vezes esquece O que é mais importante Quer é uma vida simples E equilibrada Servir a Jeová com zelo Então é isso que Nós devemos procurar fazer São muitos exemplos Que a gente tem Eu selecionei aqui Dois exemplos de irmãos Que lidam com muita pobreza E confiaram em Jeová Primeiramente Essa despertar Que fala sobre um homem Na África do Norte Que ele explicou O que é a pobreza Ele disse que a pobreza É o seguinte A pobreza é como Estar num buraco fundo Você está lá embaixo No buraco E você está vendo As pessoas passarem Ali em cima Você está ouvindo As pessoas andarem Ali em cima Mas você não tem voz Para gritar Para o socorro E você não tem escada Para sair daquele buraco É o que ele disse Que a pobreza é Nesse ambiente De pobreza Tem um nosso irmão Chamado Peter Ele pensava diferente Ele diz o seguinte Que ele vivia Com uma pequena pensão E ele disse assim Olha Quando eu passo Por períodos De desânimo Eu me recordo Do que eu li Na Bíblia E nas publicações Do escravo Este velho sistema Está prestes a passar E eu estou aguardando O sistema melhor Além disso Jesus fez muitos milagres Mas Jesus não fez Ninguém ficar rico E nem ele era rico Por que eu vou querer Ficar rico Então é um irmão Que aprendeu a viver Com pouco Um outro exemplo De um irmão Chamado John Também lá na África Do Norte Ele tinha 60 anos Era servo ministerial Ele morava Num prédio Destruído Escombro De dois andares E ali naquele prédio Viam 13 famílias O quarto dele Era um pedacinho Uma parte do corredor E ele fechava o quarto Com uma divisória De madeira Para separar o cômodo dele Daquelas outras 13 famílias E ali no cômodo dele Pequenininho Tinha duas cadeiras velhas E uma mesa De publicações Que ele fazia De cantinho Do estudo da Bíblia dele E para dormir Ele tinha uma esteira De palha Que ele colocava no chão Sabe quanto Que ele ganhava Por dia Um dólar Faz as contas Um dólar hoje Custa 4 reais Exagerando 4 vezes 30 120 reais Era o salário dele Era um irmão Que era muito pobre Ele falou o seguinte Às vezes eu acho A situação Muito difícil Mas eu continuo A orar a Jeová E a ser pioneiro Veja bem Sei que é Jeová Quem me sustenta Eu faço qualquer serviço Que encontro E não sou um fardo Para a congregação O que é que me ajuda Eu reservo o tempo Para ler a Bíblia Toda madrugada Quando a casa Com 13 famílias Fica sossegado E leio mais tarde À noite Quando nós temos Energia elétrica Eu sei que eu tenho De me manter em dia Com estudo pessoal Para não desanimar Então excelente exemplo Né irmãos De alguém que está Perseverando De alguém que está Confiando em Jeová Lidando com muitos problemas Mas está Superando Esses problemas Né Então quando você Nós todos Quando lidamos Com problemas pessoais É muito importante A gente lançar As ansiedades Sobre Jeová Doença Depressão Consciência pesada Um sentimento De inutilidade Falta de autodomínio Perseguição Como nossos irmãos Estão sofrendo Lá na Rússia Preconceito Problemas do dia a dia Estresse Preocupação com o futuro Conflitos de personalidade São fardos muito pesados Né irmão Se a gente não Dividir esses fardos A gente não consegue Sustentar E olha o que Jeová Faça conosco Abra aí no Salmo 37 Versículos 3 a 5 Entregue o seu caminho A Jeová Confie nele E ele agirá Em seu favor Ele fará Sua retidão Brilhar Como amanhecer E a sua justiça Como o sol Do meio dia Fique quieto Perante Jeová E aguarde por ele Com expectativa Não fique aborrecido Por causa do homem Que é bem sucedido Nas suas tramas Então veja Entregar o caminho Para Jeová E confiar nele E olha o versículo 5 Que ele vai agir Em seu favor Então se tivermos Essa confiança Realmente Jeová Vai cuidar de nós Né? Aceite também Ajuda dos irmãos Maduros Irmãs Maduros Procure alguém De confiança Se você tem Problemas Se você Precisa Desabafar A gente Precisa De um ombro amigo Para a gente Falar os problemas Que a gente Tem E Às vezes Só de falar Os problemas A gente já Alivia um pouco Né? É importante A gente fazer isso Suplica Jeová E aceite As respostas Que Jeová Nos dá E se fizermos Isso Nós vamos ter Muitas bênçãos Irmãos Por estarmos Lidando bem Com as ansiedades Lidar significa Batalhar Significa lutar Significa se esforçar Mas essa luta Vai resultar Em alívio Em sofrimento Do medo Das ansiedades Das perturbações Emocionais Causadas Quando a gente Tiver alguma perda Né? O apóstolo Paulo Ele Aprendeu a viver Com pouco Ocasões que ele Era muito pobre Precisava ser sustentado Ele aprendeu a viver Com mais E ele era um homem Equilibrado Um homem espiritual Em Filipenses Capítulo 3 Versículo 8 Ele diz que ele Considerava o mundo E as coisas do mundo Como um refugio Talvez a gente Não considere assim Né? Mas se a gente Aprender a confiar Em Jeová E encarar as coisas Do ponto de vista De Jeová Nós vamos ver Que esse velho sistema É um fato É um refugio mesmo Né? Vai ser jogado No lixo Muito em breve Por Jeová E nós vamos ter O prêmio maravilhoso De viver num paraíso Que Jeová vai Estabelecer aqui na terra Então quem confia De fato em Jeová Evita ficar frustrado Quando ficamos Desempregados Subempregados Quando temos problemas Né? E sabemos que Jeová Vai estar cuidando de nós E vai nos ajudar A resolver os problemas Hoje São muitas das pressões Que nós vivemos Nesse velho sistema Mas nós sabemos Que isso é temporário Muito em breve Jeová vai Estar resolvendo Todos os problemas Nós somos Como aquele corredor Esses dias Está passando Uma Olimpíada Parece na televisão Nós somos Como aquele corredor Na corrida De obstáculos A cada obstáculo A gente pula A gente supera Aparece um outro Obstáculo A gente tem que Pular e superar Mas nós estamos fazendo isso Né irmãos? Estamos superando os obstáculos Muitos irmãos Daqui veteranos Que servem a Jeová Com zelo Estão superando Constantemente Os obstáculos E uma garantia Que a gente tem Que o terço do ano Mostra pra nós Né? À medida que nós vamos Superando os obstáculos Vamos ler Isaías 41.10 A conclusão Dessa palestra Ali diz assim ó Não tenhas medo Pois estou com você Não fique ansioso Pois eu sou o seu Deus Vou fortalecê-lo Sim Vou ajudá-lo Vou segurá-lo firmemente Com a minha mão direita De justiça Então à medida que Nós estamos superando Os obstáculos Quem é que está Do nosso lado? Quem é que está Pegando a nossa mão? Quem é que está Nos ajudando a pular? Quem é que vai nos levar Para o novo mundo? É Jeová Então por isso Nós devemos lidar Com as ansiedades da vida Confiando nele E sabendo que ele está Do nosso lado E vai nos conduzir Para o novo mundo Obrigado 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 Obrigado